Pessoal, ó, o motor que já tá semi-fechado, né, vou botar o cabeçote, e só mostrar pra vocês aqui, ó, né, que eu já troquei todos os selos, troquei os selos do bloco aqui, ó, aliás, todos não, esse lado aqui já troquei, vou trocar o outro lado, porque a gente faz um motor desse aqui, ó, e se não troca esse selo, o cara faz uma viagem aí, o selo fura e começa a vazar água, tá? Esses aqui são os selos velhos, ó, pra vocês verem aí, ó, que tava quase furando já, ó, entendeu? Mas se você não troca isso aqui, o cara faz uma viagem aí e dá PT, né, por fora é bonitinho, ó, você não vê, ó, quando você tira ele, ó, quase furando já, tá, ó, todos, aí, ó, falta de aditivo, tá, pessoal? Olha o buracão que tá aqui, ó, esse aqui já ia furar, ó, ó, tanto de furo, tá vendo? Aí o pessoal não coloca aditivo, vai só enferrujando, já tá aqui com os selos novos, pessoal, quem quiser saber aí, ó, esse selo aqui, ó, original, tá, é 28 milímetros, tá, 28, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos, é 28. Agora eu vou trocar esses dois aqui também, ó, esses aqui são de 25 milímetros, tá? 25, pra trocar ele tem que tirar a caixa de marcha fora, tá? Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos que vamos.